e eu morro e não vejo de tudo olha quem tá aqui olha quem deu as caras olha quem apareceu é ele tá na cara e aí tá na coisa expulso de casa é tá descansando na minha saveira chega aí pai saudade de você mano aí já vem batendo chifre como é que tá o braço mesmo desce daí tá bem e aí tô bem tô bem o que que você tá fazendo da minha saveira aí a o chevetão tá na oficina é só tudo segurei homem se não precisar dava uma morrida meu Deus nasceu de novo hein eu ia bater a cabeça e eu ia dar uma morrida tá fazendo minha saveira aí cara opa tô falando contigo não entendi o chevetão tá na oficina me eita tá proibido de vir aqui na rua sabe disso né E aí maior deixa essa conversa para lá como é que tá o braço levanta aí para ver deixa eu ver faz um L para mim um L assim ó ó faz aí e aí faz o book ok não tá agora estica tá querendo o braço aí ó tá doendo não joga para dentro da saveira quanto tempo aí Zanato e aí tá sumido por quê não proibiram você de vir aqui não porque você sabe né que agora eu virei criminoso você tá ligado as notícias e Zanato apareceu em família meu eu vi lá da sacada de casa lá você aqui dentro eita não se esconde né mano tá escondendo a polícia não tira aí quero ver como é que tá a munheca tá mole ainda igual nas antigas fica deixa reto braço assim ó fica assim ó estica mão segura assim segura assim segura segura assim ó não tá caindo mais caralho Zanato está estarado homem vamos lá valeta não meu Deus sai dessa vez tá derretendo ali dentro vamos lá vamos ver os projetos que eu vou fazer agora com minha família hoje vamos no encontro de moto então vamos começar um projeto aqui na minha mini moto mini moto do Mini Hater ontem a gente fez esse escape aqui e ficou bom hein mano achei que não caiu fomos numa trilha cheia de buraco meu cara ia cair mas não caiu e não caiu ficou bem firme né cara porque aqui ó ficou bem instalado só que eu não quero te copiar mano quero fazer um a coisa melhor que vai fazer nessa mini moto vou tentar fazer um projeto melhor tem um escape de CG aqui eu vou tentar fazer estilo a XJ6 segura aqui menino vou colocar só para galera poder entender aqui vamos fazer rapidão isso aqui galera vamos tirar esse originalzinho e vamos colocar esse aqui ó tá cortado assim tá ligado estilo da XJ eu espero que esse escape aqui não seja igual o teu é um monte de coisa lá dentro aí vai ficar feio será que é eu acho que é parece que é mesmo parece ser bem parecido esse cara mas deixa eu ver uma coisa é mano é tá cheio de coisa lá dentro né tá cheio de coisa não sei como é que o Thiago fez no dele cara ele eu sei eu acho que ele pegou um pedação de ferro grossão assim e só torou verdade mano acho que ele soldou aqui sim ele só acho que torou sim que eu invento soldar também acho que não que você vai bom vamos ver vamos ver como é que vai ser vamos começar aqui sou eu de novo tá aqui família ó fiz o escapamento consegui fazer igualzinho da XJ6 não é igualzinho não né porque da XJ6 tem quatro saída mas olha aqui isso aqui família é um é um cano de ferro não é um escape original esse aqui é um cano de de ferro velho tá ligado que eu comprei e sou desse o Simpson soldou aqui para mim ó ficou boa solda dele mas ó esse não é parecido ó o filho da XJ6 que insano família agora eu vou lixar ele eu não vou pintar eu vou lixar vou deixar ele pratinho assim acho que vai ficar mais bonito ficou da hora família desmiolhei ele eu devia ter feito isso com o do mini hater ontem ó ele tinha um miolo aqui aqui dentro aqui ó ia ficar assim ó daí até eu pensei em o que eu acusitei em cortar aqui e soldar mas meu jamais eu vou conseguir soldar isso aqui com a solda que eu tenho então eu consegui desmiolar ele e ficou muito interessante só tem um problema essa moto tá sem freio dianteiro e só tem freio traseiro freio de pé digo né aí eu tô com medo de entortar ele e ele quebrar ó vai ficar mais ou menos assim eu acho que é assim eu cortei errado isso já aí aí vai ficar assim ó o que vocês acham comenta no vídeo e o que vocês acharam do escape para a XJ6 para a mini XJ6 pensando né mas eu acho que eu fiz o corte errado eu acho que eu vou ter que deixar a boca dele mais aberta aqui ó não para lá entendeu quem vê de longe é vou tentar dar uma entortada mesmo não sei o que eu vou fazer entortar nele é vou ver vou dar uma moldada nele vocês já vão ver família vai dar certo os mil acabou de chegar aqui ó ele vai dar só dar uma melhoradinha eu acho que é isso mano agora troca de só melhor a parte de baixo eu acho que essa ponta não tá muito grande amigo não deixa assim mesmo mano vamos lixar agora quero lixar ele e deixar ele todo dourado todo dourado prato prato bom minha família terminei o mini escape olha aí como é que ficou lixadinho ficou insano tá pelando de quente cara quer trocar quero tem certeza ai eu queria trocar vai bota na tua pra ver o que a tua moto é nova né daí já combina o escape vai que é insano né já tá até polido olha família sabe que com uma tinta estragas amigo eu acho que sim é será que estraga com a tinta deixa assim tem que ser uma tinta de alta temperatura e é muito cara a verdade bom família vamos estar lá e vamos ver o berro que vai fazer agora a mini moto só o cano o escapamento de xj cara meu deus tô com a coluna arregaçado tanto lixado pois me conseguiu tirar o meu da minha conseguiu deixa eu ver mais colar coloca ali para mim para nós ver o barulho a ontem aí agora ficou insano mano ali que estranha aí família desmiolamos mesmo agora mudou velho mas não acelera aqui vamos acelerar agora ficou insano nossa senhora cara caramba 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 sabe como a gente tem que jambar alguma coisa para injetar dentro do escape olha tu olha eu acho que isso eu lembro de forma tá como muito da hora família assim que terminar aqui ajudar aquela varulhão também vai ficar insano Olha que bonito ficou o meu né mano olha o teu agora tá comendo comendo a família aí com a mim mas me pedindo é nova mais bonita mas comenta aí no vídeo qual o escape ficou melhor se a do mini rater que eu fiz o meu não tava igual a e aí pesada Chegar aí pai amor tudo bom vai no negócio faxá agora com certeza você vai de XJ daí? Pode ser. Nós estamos de mini-moto, ou se quiser pode arrumar uma dessa aí pra ti. Ai, posso fazer o tempo de arrumar? É só trocar o CDI e a vela. Então tá com ele o pau? Ou vamos tudo de mini-moto, aí chamamos mais o Vini. Mano, e a sensação de todo mundo? E a sensação de todo mundo de mini-moto? Até melhor, né? Mas eu queria ir de XJ, mas eu vou a noite daí. A noite não vai de XJ. E aí, polka distraída, o que você achou da minha moto? Eu achei a dela melhor ali. O que é melhor ali? O barulho da hora. Cara, ontem eu ensinei um pouco a sombra de mini-moto, porque eu senti a bolha. Ô, verdade, mano, anda melhor que vocês dois, sabia? Coitado, juro, mano. Anda melhor que vocês dois. Anda melhor que vocês dois. Olha lá, ó. O mato, ele, claro. Ele não pega, não caiu. Faz melhor. Nenado. Tá boa. Faz, ó, menino. Você tá fazendo melhor do que ele. Dona, o que você achou que a mini-moto é mais bonita? Então lá. A minha? E qual piloto é melhor? Qual? Qual piloto é melhor? Piloto de carro? Guardi. Guardi? Ah, vagabundo. Ô, sabe o que dá pra fazer, mini-hater? Ah. Colocar algum pó preto aqui, cara. Pode carvão. Pó preto, né? Mas já tem? Vem cá, polka sombra. Mas já tem? Ó, o que? Você foi ser alistado. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou tomar sombra, ó. Não, não, não. Não, não. Polka sombra chegou tão educada aqui hoje que ainda tem a vontade de botar dentro de casa. Aí, polka sombra. Agora tá insano, hein, mano. Será que eu te levo lá no encontro de moto? Eu acho que não. Ai, não sei. Será? Você quer ir? Quero. Ah, eu quero também. Quem disse que? Eu vou. Será que eu levo? Quem, quem? Levar um vai ter que levar todos, amor? É, não. Só posso levar um. Ah, patrocinei nós aqui, ó. Só tomar aqui. Você patrocinou? Ei, dá um gole então, hein. Ah, uma mijada faz a pessoa. Boca Zé. Meu Deus. A Jana te atropelou de casa ontem. Levou. Mas o que você andou aprontando? Ah, tá achando que vai ser a linha. Fala com nós. O que você andou aprontando? Fala que virou. Acho que pensa que tá vivendo a estrelinha. O que que ele fez? Ele tá no estrelismo dele. Mas explica. Chega assim, dá bom dia, boa tarde. Joga a bicicleta por cima das outras. Joga a roupa, responde, retruça. E como é que tu chegou hoje? Ele tá num sofá. Hoje ele chegou. Mas o personagem dele é assim. Como você chegou hoje? Boa tarde. Não é pouca sombra? Ele chegou assim, ó. Boa tarde. Ofereceu uma coquinha pra tia Jana. Não é pouca sombra. O teu personagem que é assim, né, cara? Ruim. Personagem de treta, né, cara? Mas isso é só na hora do vídeo, porra. Pode ouvir. Não, não vou fazer. Não vou fazer. É isso não. Pode ligar. Pode ver o final. Mas será agora? Ah, deixa eu ligar. Vamos escutar. Vem mais aqui. Claro. Mais um aqui, barulhão. Não, vamos fazer o... Cara, não tem como baixar um decimilímetros. Hã? Decimilímetros. Baixar? No celular, será que existe isso? Decimilímetros. Ah, pode criar aquele bagulho pra ver qual que é mais alto. Caralho, que insano essa animota. Ei, a boca aberta. Vai? Vai pegar aqui, não vai? Abre a gasolina. Acho que vai pegar ali, ó. Não, deixa arder. Vai sair bola de fogo, cara. Vai sair bola de fogo, mano. Vai, vai. A minha é bem mais alta, cara. Não é, mano? É sim, mano. É mais alta. Calma aí. Vamos num lugar propício pra mais acelerar. Vamos lá no ferrão. Então vamos, vambora. Vamos lá, pesado. Que Deus já deixa vocês andar. Mas não vai sujar todas as motos, né? Ah, é verdade, né? Estamos a caminho já, família. Daqui a pouco nós chegamos. Ó, tá vindo chuva aí também. E não vai ficar até de noite, mano. Porque de noite os caras queimam as motos. Vai, faz o joinha lá, né, Mi? Já foi? Ô, de noite os caras tacam fogo nas motos sem dó, mano. Quantas vezes você foi lá, mano? Zero. Nunca foi. Nunca fui. Nunca fui em nada. Nossa, mano. Eu vou em todos. Aqui. Eu só não vou no Moto Laguna lá, porque a gente ainda não deixa. Né? Nas manhã da pelada, elas matam. Não tem homem. Não, ô. Não acredita. Não acredita. Mas é da hora, família. Ver os caras derretendo a moto. Não o cara vendo a moto do cara sendo derretido. O moleque, quando ele tava com uma Twister 0KM, mano. Cortou dinheiro até pegar fogo a moto. Sim, mano. S1000 pega fogo. Derrete o escape. É da hora, família. E o caralho. Olha aquela chupona que tá vindo lá, ó. Tá muito fodido. Cara do céu, ó. Tomara que passe esse trem aí, porque vai vir tempestade. Tá marcando 30%, né? Vamos lá, família. É o melhor que vai dar. Tem bastante gente lá, cara. É... Eu acho que hoje é mais esporte, né, mano? De gente. É, mano. Começa a quinta até domingo. Acho que quinta deu merda. Seja que acabar um sábado. Aí tem blitz. Tem blitz. Coisa errada, família. Tipo... Eu não sei como é que tá, mas... Perder a moto lá é facinho. Sair na rua lá. Mais moto só o cano ainda. Vem em casa. Ah, da mini moto? É. Só em casa. Vixe, marinho. Vem em casa, mano. Rapaz, não é perder as motos. Rapaz, não tô preocupado com isso. Deixa arder. Quem tá na merda, tá na merda pra se molhar. Tá na merda. Tá na merda pra se molhar. Vamo lá. Vamo lá. Só em Santa Catarina. Pra ter os céus. Pra que eu ia descer. Um furacão. Mais ou menos. Cara, que feio, família. O tempo. Ah, porque não ia chover. Eu tava reclamando do sol agora há pouco. É. Tem uma tempestade. Tem uma tempestade, mano. Cara, aí é coisa grande, hein. É. Sai azar. Olha lá, família. Coisa feia, mano. Sai azar, mano. Sai azar, mano. Ó, assim, um Mustangão lá em casa sem carro. Nossa, será que aquela senhora não sabe dirigir? Tem um carro que tá na rua. Nossa. Você acha que nem vai pra Baonete, você? É, não vai ficar em Baonete. Sai azar, família. É, não vai ficar em Baonete. É, não vai ficar em Baonete. É, não vai ficar em Baonete. Vou procurar de roupa. Vou deixar gravando, família. Vai pegar uma tempestade agora. Será feia? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que loucura. Chega da calça hidráulico no ouvido. Tá vindo ali, ó. Vamos bater de frente com o furacão, família. Aí, ó. É um furacão, mano. É um furacão, mano. É pra ele dar tudo. Tu acha que é o quê? Não é um furacão isso aí? Não. Isso é um furacão, com certeza. Coitado do meu Mustang lá, cara. Puta merda. Podia? Será que aquela senhora não sabe dirigir? Não. Hã? Acho que tem o carro, não. Meu Deus, família. Peguemos. Peguemos. Já era. Agora não tem mais volta. Deixa eu ver, não. Nossa. Você tá doido de um escurecer, mano. Nossa, você chegou escurecer. Meu Deus, você deu um rolê. Olha lá. Melou o rolê, família. Trouxe drone. Trouxe um monte de coisa pra se fazer um sobrevoo lá. Fazer um monitoramento no perímetro. Melou as éguas. Cara, que coisa arada, ó. Ventaninha e coisa arada. Vamos botar a câmera pra fora pra vocês verem, ó. Vai vir uma pedra voando daqui a pouco. Um uracão. Nossa, mano, nunca peguei tempestade assim na estrada Ah, já peguei várias, agora eu lembrei Ó o árvore voando lá, viado Meu caralho, pago, vou bater o carro Transcrição e Legendas Pedro Negri